Este vídeo é uma produção do Portal 180 Graus e faz parte do Café com Prefeitos. Estamos hoje aqui com a prefeita Ana Célia do município de Cocal de Telha. Prefeita, queria que a senhora falasse pra gente como é que a senhora entrou na vida política. Eu entrei na vida política, assim, numa sequência. Meu pai foi prefeito durante oito anos e foi o primeiro prefeito de Cocal de Telha. Eu fui começando a gostar, começando a trabalhar com ele. E desenvolvendo essa vontade de trabalhar pra população, tinha minhas ideias. E fui amadurecendo. Então, foi meio que... é muito natural, foi natural o passo pra entrar na política. Qual é o seu partido? Progressista. E a senhora é pré-candidata à reeleição em 2016. Como é que estão os preparativos? Então, é... diante do quadro que a gente se encontra no país, nós estamos muito mais trabalhando no dia a dia, esperando as coisas acontecerem ou se o mapa do país se reorganizar. Mas, assim, a gente já tem muito trabalho, muito serviço prestado, muito trabalho feito. Então, eu acredito que o curso dessa transição aí pra um outro mandato será feito de forma natural. Bom, aproveitando e falando do seu mandato, queria lhe pedir pra você falar das principais conquistas da sua gestão, fazer uma avaliação de como está hoje o Cocal de Telha. Então, o Cocal de Telha, a exemplo de muitos municípios nesse país, dessa gestão agora, essa geração de prefeitos agora pegou uma situação bem complicada. O Cocal de Telha não foi diferente. A gente trabalhou ao longo desses três primeiros anos pra colocar o trem nos trilhos. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar como a gente desejaria por conta da situação e depois da crise. Mas, Cocal de Telha já tem, você já percebe um novo olhar, a população já consegue sentir mais orgulho da cidade que mora. A gente já conseguiu algumas obras de infraestrutura, calçamentos. Pra você ter uma ideia, o Cocal de Telha, às vezes as pessoas passam ali e acham que é pequenininho, mas ela tem uma extensão bem maior pra o nascente. E a gente conseguiu calçar, pavimentar 52 ruas, do ano passado pra cá. Então, pra Cocal de Telha é um marco. Porque a gente não fala só de infraestrutura, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de bem-estar. E isso remete a uma outra postura da população. Porque aquele que tinha a sua rua, que era poeira no verão e lama no inverno, que hoje ele vê ela asfaltada, ela calçada, na verdade, ela pavimentada, você já começa a perceber que a pessoa começa a arrumar o muro, começa a arrumar a frente da casa. É a história da menina que ganhou um vestido azul. E era pobrezinha e não cuidava muito dessa questão de estética. E quando ganhou esse vestido, começou a se arrumar mais. Assim é Cocal de Telha que já começa a se arrumar melhor. Então, temos quiosques pra retirada de umas barracas que há mais de 20 anos estão lá. E a gente conseguiu também recursos através de emendas federais, a nossa deputada, pra fazer esses quiosques. Então, assim, a parte de infraestrutura a gente tem melhorado. O nome de Cocal de Telha junto aos órgãos de fiscalização externa, de controle externo, a gente vem buscando também melhorar. Então, a tendência é a equipe muito boa, muito dedicada. A equipe é do município. A gente acaba errando tecnicamente em alguns pontos, porque precisava de um tempo mesmo pra gente ir se acostumando e ir aprendendo. Todos os cursos, capacitações que tem oferecidos pelo governo, a gente vem e procura saber. Então, eu acho que Cocal de Telha, ela respira outros ares. Eu espero que a população reconheça esse estado que Cocal passou a ter. E, por fim, quero deixar o espaço aberto pra senhora deixar uma mensagem pra população de Cocal de Telha. Eu gostaria de dizer a Cocal de Telha que eu tenho orgulho de estar prefeita do município, que é a minha cidade, a cidade onde meu pai foi o primeiro prefeito, que começou a construir Cocal de Telha e que a gente agora está dando continuidade ao trabalho. A intenção sempre é buscar a qualidade de vida das pessoas, embora a gente saiba que os anseios da população, eles são sempre um pouco acima da expectativa do governo. Os governos, eles não têm condições de oferecer tudo, mas Cocal de Telha já vem fazendo um trabalho de empreendedorismo, incentivando, ensinando. A gente tem muitas parcerias com o Sebrae, com o Senar, através do Pronatec. Então, a gente também tem ensinado as pessoas a ter uma profissão. Então, eu acho que isso também é uma grande obra, que não é concreto, mas vai ficar no coração, na mente das pessoas e vai começar a transformar a nossa cidade. Quero desejar a todos de Cocal de Telha um bom ano, que a gente consiga atravessar toda essa situação do país e que nessa crise a gente crie. Muito obrigada. Muito obrigada, Grapeita. Você assiste a este e outros vídeos no portal 180 Graus.